E as meninas do Skillhead seguem em ritmo acelerado e treinamento intenso, tudo para encarar mais um desafio que é a tradicional Copa Batom, competição que reúne clubes da capital e de todo o médio Parnaíba. Já voltando para o nosso objetivo maior que é o estadual, e antes de chegar ao estadual a gente tem a Copa Batom que é o preparativo maior para a gente chegar no Piauí em 100%, para que a gente não possa obter esses erros que a gente teve nessas competições que a gente disputou já esse ano. Então a gente buscou algumas peças também que a gente teve que repor, algumas peças para que a gente possa suprir nossos erros, que a gente por não ter conseguido ser campeão, algumas falhas. Então graças a Deus a gente já conseguiu fazer dois amistosos, quarta-feira a gente já tem outro amistoso, já para a gente entrar 100% com o pé direito na estreia na Copa Batom, onde a gente já tem um jogo já marcado, a gente joga domingo contra o craque lá no Parentão, então a gente já quer iniciar na Copa Batom com o pé direito para a gente chegar 100% no campeonato estadual. Vindo de uma boa temporada e tendo participado de quatro competições, o time que ficou entre os 16 melhores do Nordeste tem muito trabalho pela frente, já que ainda nesse segundo semestre encara ainda o campeonato piauiense. O trabalho tático, agora que a competição está chegando próximo, é para poder a gente corrigir alguns erros, principalmente os nossos defensivos e o do ataque, que a gente vem pecando muito na questão de finalizações e deixando muito a desejar na nossa equipe. Onde a gente tem muita pendência no ataque, meio campo e alguns jogadores também da defesa, que o ano passado a gente fizemos bons jogos, mas deixamos a desejar na parte ofensiva, em finalizações, em gols, que a gente não tinha essa goleadora, essa jogadora de ataque para empurrar a bola para dentro das redes. E hoje a gente já vem trazendo essas meninas para poder corrigir e com fé em Deus a gente sair com os resultados positivos na partida. E para fazer diferença dentro de campo, a equipe aposta mesmo em reforços como o atacante Laís, que veio do CSA e da maranhense Nakayane, que até pouco tempo defendia a camisa das Panteras. Eu estou achando uma equipe muito boa, porque a maioria das meninas que eu já conheço, como Nayara, Zagueira, como a Larissa, meu campo e fora as outras, porque como eu já tive uma passagem do Lusaca da Bahia, aí eu já conheço e já me sinto em casa. Pode me esperar com velocidade, com drible, fazendo gol, que essa é a minha função, fazer gol. Uma solução que está faltando nesse time é fazer gol, e eu vim para fazer gol. Eu vou para cima, vou para cima, é isso que eu quero, jogar bem aí, ajudar a minha equipe a ganhar essa Copa Batonha e também o Piauiense, se Deus quiser.